Se você acompanha o Shop Tour, eu duvido que você não tenha visto. Mas se você não viu ainda, a gente vai mostrar pra você mais uma vez aqui no Shop Tour. Um barco que está à venda e pra você que, olha, é amante dos esportes náuticos, realmente um barco imperdível. Bom, tem algumas mudanças, inclusive no preço, então se você está interessado. Teve aquela corrida, né? E aquela loucura do dólar, o real. Agora o negócio está mais estabilizado, está mais fácil. O dono mexeu, deu um descontinho pra você que está assistindo o Shop Tour no barco. Então, preste atenção. Vamos ver aqui o barco. As imagens estão no seu televisor agora. Um barco que foi fabricado entre os anos de 94 e 95, caiu na água em 1996, construído na Argentina, tá? Mais bandeira brasileira. Com casco, segue de 61 pés. O casco, normalmente, vem com 60 pés, você que conhece, está alongado, um pouquinho maior, 61 pés. O designer dele, foi italiano, o Dino Candino. Então, o design, realmente, você está vendo as imagens, não preciso falar mais nada. Como diria um amigo nosso da indústria cinematográfica, Alfred Hitchcock, uma imagem vale mais que mil palavras. Você está vendo aí, ele é muito bonito, esse barco. Potência. Dois motores. MTU de 767 cavalos. O barco anda bem, top speed dele chega a 29 nós, cruzeiro mais ou menos 25 nós. Tudo em dobro, com toda tranquilidade pra você. Olha, são dois geradores, cooler de 21,5 kVA. Mais. Você tem uma ideia? Tem mais. 18 kVA seria o bastante pra esse barco. Ele tem 21,5. Então, ele vai embora e vai forte. Ar-condicionado, conforto, pra quando você está na parte interna do barco, fique tranquilo. 77 mil BTU de ar-condicionado. Olha, com controle independente pra cada cabine, pra cada parte do barco. Então, onde você estiver, você vai estar muito confortável. Mais ainda, olha, pra tudo isso funcionar, ele tem a bomba de 12 volts, tem bomba de 220 pra água doce. O barco está completo. Inclusive, com guinchos elétricos pra você içar o bote, pra você içar a âncora, pra você tirar o jet ski. Ele é totalmente automático, você não vai se cansar com nada. Ele não dá trabalho pra você, você vai só relaxar. Presta atenção, olha. Tem, inclusive, a gente vai mostrar aí pra você, os cuidados que eles tiveram aqui com o extintor de incêndio automático. É só você puxar. Tem máquina de gelo, tem o ice maker aí. E quando você entra no barco, é aquela loucura. Sofá de couro, móveis em rádica, home tira, sonda Bose. Tem sala de almoço, café, o barco tem 1,90m de pé direito, cozinha com geladeira, freezer. As cabines são verdadeiros dormitórios. São três dormitórios. Com duas camas, com ar-condicionado, com banheiros independentes. A cabine master, que é a maior delas, com gaveteiros, armários, prontinha, bonita. E você ainda tem um banheiro seco e um banheiro molhado. Às vezes funciona assim, quando você tá navegando, precisa tomar um banho, você vai lá na parte do banheiro molhado, senta, toma um banho, sem o perigo de escorregar. Pensaram exatamente em tudo nesse barco. Não falta nada. E você ainda tem a facilidade de poder navegar com ele em qualquer lugar do mundo. Porque o sistema de navegação com radar, GPS, o próter, que é o sistema de navegação com o nave center. Você pode marcar a rota, ele desvia, pilota automaticamente pra você. Pode viajar à noite, em qualquer lugar do mundo. Olha, você não pode perder. Se você é amante dos esportes náuticos, se você gosta de barco e tá procurando um, é o que eu falei da primeira vez que a gente trouxe o barco aqui no Shopping. Você vai ter uma casa em todas as praias do Brasil, em todas as praias do mundo com esse barco. E agora a novidade, que é o preço. Depois da variação do dólar junto ao real, o dono do barco tá dando um descotinho pra você no preço do barco. É um desconto significativo se você tá realmente interessado. E agora o preço fixo em dólar. 800 mil dólares é o preço do barco. Se você conhece o barco, se você gosta de barco, se você tá procurando o barco, você sabe que vale isso o barco. Vale muito mais. Então se você tá interessado, ligue de segunda a sexta-feira, no horário comercial, pra 870-3162. Segunda a sexta, horário comercial, 870-3162. Existe. Existe.